É bom, senhor, come pala aqui. Uou, que huda. Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Piratas, 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 piratas. O que mais? Você vai ficar com a cabeça, não tem o que fazer. O que mais? Toma, 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 toma. Um! Você precisa de cima aqui? Não sei como é que você não tem que fazer boiça. É um crime sério. Uou, não! A badana, ok. Ah! Miaou! Ah! Shish! Oh! Ah! Onde tá aquela máquina? That's it, buddy! You're out of here! Nooo! Oh! 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 Ah, estupendo! Ah, estupendo! É, pessoal, não tem esse vídeo. Tch, pô! Certo, Selma, move that turquoise! Deu! Des banders! Guau Guau! Bœau Guau Pactoa! Poo危u tatototot! mittlerweile! Não, 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 não!